Galera, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu vou dar algumas dicas pra você que hoje em dia eu vejo umas coisas que a galera a ver não tem noção do que é. Wesley Safadão, Zé Zé de Camargo e Luciano, Bruno e Marrone, essa galera aí eles tem raiz. O que é uma raiz? É uma história, começaram, Wesley deve ter seus 20 anos, Bruno e Marrone, então eles tem uma raiz. Eles foram o que? Foram aquele cara que cantou no barzinho, foram aquele cara que dá um bondinho pra aquela mulher que vai no supermercado. Então eles criaram essa raiz. E o que que acontece? Hoje em dia não tem mais essa raiz. Um cara faz, se destaca numa mediazinha, um empresário chega e investe um dinheiro, soma número, mas não conquistou o carisma da pessoa. Você não consolidou de o que? De tá com o povão. Aí às vezes a galera confunde público de internet com o povão. Aí vai fazer um show, não vai dar ninguém no show. A música tá lá, não sei aonde. Por quê? Porque foi o número que subiu. Não foi o teu carisma com as pessoas. E eu vejo muito empresário hoje que ele derrama dinheiro num artista que não sabe dar um bondinho pra uma pessoa que passa na rua, não fala com ninguém. Então não vai dar certo. Porque o que dá mídia para o artista é o carisma, é o carinho das pessoas. Quando o artista se torna chato, até o povo não quer mais saber dele. Então tem que ter a raiz, tem que ter o cariz. Por que que eu digo pra muitos influenciadores? Grava vídeo, grava vídeo. Por quê? Porque o teu Instagram enche de vídeo. Porque na hora que as pessoas acertarem nele, tem o que as pessoas assistir. Aí tem gente que tem três, quatro vídeos gravados, aí diz, torna o meme, e aí o que que a pessoa vai estudar? Vai ver só aquele vídeo aí. Então tem que ter pra manter o engajamento, pra manter as pessoas te assistindo. Então eu sempre digo, foca nos vídeos. E você também que é músico, gravou um hit? Não. É você sair, falar com as pessoas, é ser mais com o povão. Porque quem compartilha teu vídeo é o povão. Saber dar alô, alô não mata ninguém. Você mandar um alô pra uma pessoa que é... Eu não digo nem falar um carinho pra uma pessoa. Ela quer ir sem você retribuir. Um alô fulano. Eu mesmo. Não sou melhor do que ninguém. Mas tem domingo que eu mando mais de 50 alôs. Pra Maria, pra Raquel, não sei pra quem. Tá completando o ano e eu mando. Então tu tem que ter esse tempo. Porque a maioria das pessoas que eu vejo que não manda é porque tem preguiça de mandar. Não é o tempo. Não. Sempre arruma um tempinho pra responder um comentário de um fã. Então se você não tiver esse carisma com o seu público, vai ser cantor só de uma música. Só vai ser cantor de uma música. Simples assim. Mas eu só tô dando a dica e outra coisa. Pra tu estourar, se divulga também, meu filho. É da visão. Chama. Tchau. Tchau.